A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa. O golo de Éder deu aos portugueses uma vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida à linha na Alemanha, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora, continuamos a acompanhar a festa aqui, em Direto de Paz. Tchau, tchau.